Música Na sessão do dia 12, o vereador Gessé Silva criticou a decisão do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, que negou a instalação de abrigos de ônibus na Praça Santa Terezinha. Descobri que esse conselho foi um dos pivôs que impediram que se instalasse aquele abrigo ali. Então eu queria fazer a questão de ler quem faz parte desse conselho, talvez ele nunca precisou de ônibus, talvez ele nunca pegou um ônibus na vida dele. Poxa, se tem uma loja, uma banca com flor, é comércio, duas bancas de jornais, tem ali as casas dos cães, que é o cães de rua que tem a casa ali, até aí tudo bem, mas quando se trata de um abrigo, pra abrigar idosos, alunos e escolas se vestem na redondeza, o conselho vai me dizer que vai ficar ruim a paisagem da Praça Santa Terezinha. Me perdoem, mas vocês erraram.